Por razões que minha proximidade com o telespectador explica, muitos indagaram o que eu penso sobre o jogador do Vila Nova que fez um gol dedicando este gol, esta proeza, ao irmão que está na cadeia. Bom, como tudo na vida, existem dois ângulos a serem observados. Com o gesto, ele mostra, por exemplo, solidariedade familiar e mesmo com o irmão na cadeia, atrás das grades, o maninho, a reverência como família. De outro, pode passar e passa a mensagem de que ter alguém próximo, digno de amargar cana é algo de render homenagens. Olho no olho, julgar atitudes que envolvem emoções e laços familiares ou de amor não é fácil. Condenar ou absorver gestos simbólicos como esse é muito complexo. O certo pode ser errado e o errado pode ser o certo, dependendo da pessoa que analisa.